Esse é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Esse é o Didi Nikini, caralho Caralho, só lança a cama Caralho, só lança a cama Caralho, só lança a cama MC, MC PR, vai falar pra tu Foi cavucando essa buceta que eu encontrei o baú Cavu, cavu, cavuquei Cavu, cavu, cavuquei Enterrei meu pau lá dentro, ela gozou também Cavu, cavu, cavuquei Cavu, cavu, cavuquei Enterrei meu pau lá dentro, ela gozou também Tá confundindo a porra toda, tu não é minha mulher Mas quando eu quiser te comer, eu passo no cabaré Já não sou mais seu cliente, essa foi minha opção MC, 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 vai te passar uma maçã Mas quando eu quiser te comer, eu passo no cabaré Já não sou mais seu cliente, essa foi minha opção Esse é o Didi Nikini, caralho Caralho, só lança a cama 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 MC, MC, MC PR, vai falar pra tu Foi cavucando essa buceta que eu encontrei o baú Cavu, cavu, cavuquei Cavu, cavu, cavuquei Enterrei meu pau lá dentro, ela gozou também Gozei Cavu, cavu, cavuquei Cavu, cavu, cavuquei Enterrei meu pau lá dentro, ela gozou também Calma, confundindo a porra toda, tu não é minha mulher Mas quando eu quiser te comer, eu passo no cabaré Já não sou mais seu cliente, essa foi minha opção MC, 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 MC... Vai te passar mais maçma Quando eu quiser te comer, eu passo no cabaré Já não sou mais seu cliente, essa foi minha opção Esse é o Didi Nikini, caralho Caralho, só lança a cama Caralho, só lança a cama Caralho o sol lança Toma, toma Essa é a tropa dos fluxos